Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos ir para a nossa nona aula do curso de Microsoft Word. Estamos aprendendo bastante. A aula de hoje a gente vai dar sequência no menu inserir. Hoje nós vamos trabalhar com imagens. Já comentei folha de rosto, tabelas, trabalhamos com formas na última aula. Hoje a gente vai trabalhar com imagens. Eu já deixei pré-selecionado aqui algumas que nós vamos trabalhar. Acho que não está na aula 8, está na aula 9. Já tem aqui algumas imagens. Vou escolher essa imagem. Vou inserir. Vou diminuir o tamanho dela. Pessoal, muita gente tem essa dúvida que eu vou comentar agora com vocês. Que é como trocar a imagem de lugar. Ela não sai. Principalmente quando a pessoa quer fazer currículo e quer colocar a foto aqui no canto. A pessoa não sabe colocar. Olha como é simples. Eu clico na imagem e ele vai liberar aqui para mim essa opção. Se não liberar, você clica no formatar. Aí você vai vir aqui no quebra de texto. Aqui você pode escolher. Eu vou colocar aqui em frente ao texto. Olha lá. Agora ela vai para onde eu quiser. Interessante, né? A gente aprendeu que se clicar aqui dá para girar. Vou dar uma giradinha aqui na área de leve. Olha só que interessante isso que nós temos aqui em cima. Olha lá. Fica um efeito de foto. Olha que bacana, né? Eu vou inserir aqui novamente mais uma imagem. Tem outro carro que eu vou colocar aqui também. No mesmo caso, eu não consigo arrastar. Vai ser eu diminuir o tamanho. Se eu vir no quebra de texto. Vou colocar aqui também em frente ao texto. Essas são imagens tiradas da internet, né? Olha aí quantas opções você tem, né? Essa tem um reflexo embaixo. Aí aqui vai variar muito do gosto de cada um, tá? Olha essa com efeito meio 3D, né? Essa aqui também, ó. Vou deixar essa aqui. Vamos inserir outra. Vou pegar essa aqui agora, ó. Então notem aí como é muito simples, né? Trabalhar com imagem, né? Para arrastar, diminuir o tamanho. Colocar efeitos aí, né? De bordas. Você tem aqui também, ó. Algumas correções que você pode inserir aí na sua imagem. Tá? Aqui no caso é correção de brilho, ó. Quase não dá para notar muito, ó. Mas dá para notar. A hora que eu paro o mouse em cima, ó. Você vê aqui, né? Altera. Olha lá, ó. Então esse aqui que eu entrei foi o correção. E depois tem o cor, né, ó. Quero deixar a imagem preta e branca, ó. Olha lá que bacana. Quer ver que legal, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar ela aqui. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Para copiar e colar. Essa de baixo aqui eu vou deixar ela preta e branca. Olha que interessante, né, ó. Dá aí um efeito bem legal. E eu ainda consigo, né, depois disso, trocar a borda dela, né, ó. No caso aqui eu não vou trocar agora não, porque vocês já aprenderam, né? Deixa eu dar um Ctrl-Z. Opa. Ctrl-Y para refazer. Não precisar ter dado Ctrl-Z. Não refez. Então vamos lá ajeitar de novo. Depois nós temos aqui também, né, os efeitos artísticos, né, ó. Demora aqui um pouquinho por de carregar. Olha lá, ficou parecendo uma pintura. Ou seja, olha lá que bacana que ficou, né, ó. É... Também são opções a mais aí. Vou colocar essa aqui, ó. Olha aí que bacana, né. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Colocou esse efeito aqui, né, na imagem. Então vocês viram aí que é muito fácil inserir imagem. Se tiver texto, você pode colocar ela em frente ao texto, atrás do texto, superior. Aí você vai escolher aí qual opção, né, ela vai ficar melhor aí no seu trabalho. Aqui é o mesmo caso, ó. Se eu colocar ela aqui, ela tá na parte de trás, mas eu posso dar um clique aqui em avançar. Ela vem para frente. Aqui, ó. Mesmo caso, ó. Avançar. Se não veio de primeira, clica de novo. Ou seja, dá para inventar aí, né, um monte de coisa. Tá? Você consegue trocar aqui as opções de borda, né, ó. Aquela bordinha que a gente colocou ali, ó. Dá para trocar a cor dela. A espessura, os traços. Aí essa aí eu vou deixar para vocês ficarem aí brincando, né. Tem os efeitos, né. Você pode colocar aí esse tipo de efeito. Olha lá, ó. Não, eu não quero aqui. Eu quero colocar sombra. Então, você pode colocar sombra, reflexo, brilho, bordas, rotação 3D. Vou colocar essa bem deitada aqui, ó. Tá lá, ó. Ou seja, é um outro caso aí que depende muito do que você vai precisar e também depende muito aí da criatividade, né. É... Vou mostrar uma coisinha a mais aqui para vocês. Não tá no menu inserir. Vai tá aqui no menu design, tá. No seu, o Microsoft Word, talvez esteja em outra aba. Você vai localizar aqui o cor da página, tá. Se eu não me engano, em outras versões aí do Word, pode estar na opção layout, tá. Não tenho certeza, mas acredito que na opção layout também vai ter lá o cor da página. Vou colocar aqui, preto. Olha lá, que bacana, né, ó. E a gente já aprendeu, né, nas outras aulas, que aqui no layout e orientação, conseguimos colocar deitado, né, ó. Olha que bacana, né, ó, para você fazer uma montagem. Lembrando que isso aqui depois você consegue salvar, postar no Facebook, imagina colocar um monte de fotos suas aí, ou de alguma pessoa, né. Então fica bem legal, né. Nas aulas mais avançadas aí a gente vai aprender como é que faz também para salvar isso aqui para postar na internet, ok. Então já deu para vocês terem uma boa noção, tá. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhar as outras aulas. Temos outros cursos aí também, tá. E a gente vai ficando por aqui e valeu. E aí